Adore, oferecimento Emaco Vinhos, representante exclusivo da World Wine em Minas Gerais. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje é um dia bom para quem gosta de costela. Há pedidos, né? Há pedidos. É tão difícil de fazer, tão difícil de fazer, que a hora que vocês viram, eles vão falar Nó, eu vou fazer agora. Nú. Nú. É mentira, é super fácil. Hoje a gente vai fazer uma costela, a famosa Baby Back Ribs, sem segredos. Ela é muito gostosa, né Fê? Com aquele molho adocicado, super fácil. A única coisa que demora um pouquinho é o forno. Isso é inevitável, porque para costela ficar daquele jeitinho que vocês vão ver daqui a pouquinho no final do programa, desmanchando, ela precisa de um tempinho de forno. Não tem jeito. Mas de resto, pessoal, o Fernando vai mostrar para vocês, é ridículo de fazer, fica muito bom o resultado. E para quem gosta de uma comida americaninha, básica, bem magrinha, né? Até que não é tão gorda assim, vocês vão ver que não tem, a gente não vai usar muito gordura e de outra coisa elegante. A gente vai servir com a baked potatoes, que a Vã vai fazer. Que também é super magra. A jaca vai... Fio pega uma jaca de maldês. Exatamente. Já que está nos Estados Unidos, vamos fazer o negócio bem original. Mas tem duas coisas legais. A primeira coisa, a Vã falou que usa o tempo de forno um pouquinho razoável. de fato é, mas tem uma vantagem, não usa fogão. Ótimo. Não tem fogão, tudo no forno. Sensacional. Sensacional. E outra dica que você vai dar também, a melhor coisa para se fazer, para depois a gente não ter que ficar areando a assadeira, né? Você vai dar uma dica de como se faz, porque se não fizer isso que o Fernando vai mostrar para vocês, aí você vai passar, depois que você servir, umas quatro horas na cozinha areando a assadeira, porque o negócio não sai. Gruda que é uma beleza. Carameliza. Antes disso, eu peço licença a vocês. O que a Júlia mandou? A Júlia mandou hoje um Andeluna 2011, um Malbec, para combinar com esse prato que a gente vai fazer hoje. Depois, no finalzinho, quando a gente provar o prato com o vinho, eu passo as características do vinho, porque eu acho legal você saber também, porque quem tiver na dúvida de comprar um vinho que combine com esse prato, a gente passa as dicas. E é uma combinação difícil, a gente deu um trabalho para eles. A gente deu um trabalho para eles, Júlia e Edson, da Emag, porque tem muita espessaria, tem pimenta, tem doce, tem tudo junto com a costela. E ele é bem agridoce, o prato é bem agridoce. Vou pedir licença para vocês, que o dono do bloco agora será Fernanda. Vamos lá, fica aqui, vamos lá. A gente vai junto. Vou abrir um vinhozinho para a gente poder conversar. Vamos apresentar a atriz principal, ator principal, a costela. Isso aqui é uma costela, Baby Back Ribs, significa na verdade costela traseira, como quase todas são, tudo é traseiro na verdade, de um porquinho pequeno, que a gente chama aqui de leitãozinho. A gente tem algumas marcas no mercado que tem ela já prontinha. Isso aqui é uma delas, uma ripa prontinha. Ela tem uma quantidade pequena de gordura embaixo, dá para ver que o Abrilinho está pegando, está vendo? Mas aqui em cima ela tem pouca gordura e bastante carne. E ela vem nesse quadradinho perfeito, é bem legal. Quem quiser usar qualquer outro tipo de costelinha, pode ficar completamente à vontade. Compra no açougue e tal. É só importante que não tenha tanta gordura, aquela coisa muito, e que ela seja uniforme. Quem quiser usar uma ripa meio em V, não tem problema também, né? Só uma dica, amor, não falando nomes, obviamente, mas no supermercado tem uma marca, uma empresa grande que já vende essa costela pronta e congelada, né? Então você procura lá na parte de congelados, onde tem hambúrguer, onde tem salsicha, onde tem... São essas empresas que fazem isso, que você já vai encontrar a costelinha pronta, essa é a que a gente vai usar, ela já vem do tamanho uniforme, como o Fernando falou, né? Vem assim. Limpinha, você não tem que fazer nada, né? A gente não tirou nenhuma grama daqui, eu tirei da embalagem, ela tá desse jeito, tá? Descongelando, então não tem esse problema, ah, mas eu vou usar a costela congelada, não tem problema nenhum. A gente tem um problema sério, eu e a V, aqui no Adora, a gente em nenhuma hipótese, os nossos 300 alunos já sabem, a gente martela isso na cabeça. Camarão e peixe, a gente não usa congelado. De jeito nenhum. Então é uma questão nossa, a gente não gosta do resultado pra gente, é um resultado muito inferior ao do fresco, mas nesse caso aqui não tem problema nenhum, então dá pra usar numa boa, inclusive em alguns casos a carne, tanto de porco quanto de boi, é até melhor que não seja tão fresca, naquela matura um certo tempo. Ela fica boa de qualquer jeito, fresca, congelada, ela fica ótima. A criança já tá tremendo, coitada, gente, mentira. Quem olha e fala, nossa, esses dois... É que a gente tá na festa do carnaval. É, pelo amor de Deus, apesar de que esse programa só vai ao ar depois do carnaval. Esse programa vai ao ar depois do carnaval, mas a gente tá gravando uma semana antes porque a gente também é filho de Deus, a gente vai viajar já no carnaval. Tchim, tchim. Saúde. Vamos à nossa baby back. Bom, muito bom e bem alcoólico também. Parece que vai funcionar bem. Ele vai... Vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer alguns furinhos, uma coisa altamente não recomendada pra carne de boi, mas pra carne de porco, pra maioria das carnes de boi, mas aqui que a gente vai fazer, isso vai funcionar muito bem. A gente vai fazer alguns, uma faquinha menor, tá? Alguns furinhos na carne, só pra ajudar a impregnar melhor... Essa marinada, né, filho? Essa marinada sensacional que a gente vai fazer. Só pode furar de um lado, não tem problema, até porque ela atravessa. Pronto. Então aqui tá ela. Aqui vem o segredinho que a Vó falou, tá vendo? Isso é tudo, gente. Quando a gente vai fazer essa costela, vocês vão perceber que na marinada tem mel, tem ketchup, tem shoyu, ou seja, isso carameliza. E caramelizar numa assadeira dá um trabalho pra tirar absurdo. Tem que ter até sujeito na hora, deixa ela de molho e vai lavar no dia seguinte. Pra evitar isso, a gente coloca também uma folha de papel alumínio embaixo, a gente vai cobrir também. Então é bom que o que fizer de sujeira, de caramelizar, não vai chegar nela. Gente, é importante, porque tirar esse caramelo depois do fundo da assadeira, eu te falo, porque eu que lavo de vez em quando. Então, o negócio é difícil. Deixa eu deixar a nossa bebezinha aqui. Só lembrando um detalhe, a gente já falou isso várias vezes. Toda vez que se for usar papel alumínio, a parte brilhante sempre fica virada para o alimento, ou seja, se eu não tivesse usado isso aqui, como a maioria das pessoas faz, coloca uma carne na assadeira e cobre, a parte brilhante é virada pra dentro, ou seja, encostando no alimento. Como eu também tô cobrindo, a parte brilhante tá virada pra cima, porque eu vou colocar o alimento aqui em cima, tá bom? Vamos lá, então. Bol, lembrando que a gente não vai usar fogão, ótimo, né? Muito bom. Primeira coisa, mel, em torno aqui de 60 gramas de mel, dá mais ou menos 4 colheres de sopa. Mais ou menos não, dá 4 colheres de sopa. A gente sempre fala isso aqui, vou repetir, quantas vezes a gente vai ficar 10 anos na BH News, se Deus quiser, nós vamos ter 10 anos isso. É muito difícil trabalhar com grama, a gente durante o nosso curso de chef, a gente é obrigado a fazer todas as receitas e nossas apostilas com grama, não podia colocar xícara, não podia colocar colher de sopa, nada disso. Mas isso dificulta, porque nem todo mundo tem balanço em casa, né? Aquela coisa, tem aquele copinho que ajuda também, mas às vezes colocar mel no copinho... Aliás, pra quem vai casar, posso falar uma coisa que a gente adora, inclusive, e eu acho que é um presente bárbaro. A gente sempre dá, né? É. Pra quem vai casar, coloquem na sua lista de casamento uma balancinha digital, pra quem gosta de cozinhar, obviamente. Porque a maioria das receitas que a gente pega, às vezes, né, que você pega na internet ou pega nos livros e tal, tudo tá medido em grama. O ML. Então, uma fica dica pra quem vai casar, as pessoas nunca colocam balancinha digital na lista de casamento, a gente acaba dando o que a gente gosta. É bom ter. A gente acha que é muito útil pra todo mundo que a gente deu, as pessoas falam, pô, que bacana, não sabia que eu ia usar, uso bastante, eu jamais pediria um negócio desse e uso pra caramba, né? Vale a pena ter. Quem não tem ainda, grava sempre as seguintes coisas, funciona bem. Uma colher de sopa tem sempre 15 gramas, tá? Então ajuda muito, tá? Eu quero 150 gramas de açúcar. Pode ter certeza, pega 10 colheres de sopa. Vai dar certo. É claro que açúcar pesa mais que maisena. Mas, vou dar um exemplo, né? Mas aí você usa o seu bom senso, tá? Então na colher de maisena eu vou colocar um pouquinho mais, vou colocar a colher mais cheia. Mas em média uma colher de sopa tem 15 gramas. Então aqui eu tô usando 60 gramas, 4 colheres de sopa tranquilo de mel, tá? Bom, o dobro da quantidade de mel de ketchup. De preferência de boa qualidade. É, mas se você tiver no sítio, tem um lá que não é mais ou menos, não deixa a gente fazer por isso não. Pronto. Beleza, misturou. Agora a mesma quantidade de mel, basicamente, de shoyu. Lembrando que isso aqui vai escurecer e vai praticamente... Pode, pode, obrigado. E vai praticamente dar todo o sal que a marinada vai ter. Eu praticamente não vou acertar com mais shoyu, porque ele já é bem salgado, tá? Com mais shoyu ou com sal. Pronto. Os líquidos já... Ah não, tem mais um líquido. Agora vem a primeira coisa um pouquinho inusitada que faz uma diferença danada. Raspa de laranja. A gente pega isso aqui, é um zester, tá? Chama zester, com z, zester. Porque zest, z, e, e, s, t, é raspa de laranja ou de limão em inglês. Então isso aqui é um zester, porque é um tirador de raspa de limão e de laranja. Então ele é muito bom. A gente usa aqui, ó. Pá, pá, pá. Pra chegar nesse ponto, você rala o dedo umas 18 vezes. Mas, precisa ver, chega uma hora que você aprende, ou o dedo vai calejar e não vai cortar mais. Exatamente. Mas é ótimo. Prontinho, ó. Tira toda a raspa e lava a laranja antes, naturalmente, né? Prontinho. Cadê a nossa espátula? Deixa ela aí atrás, tá aí? É, você usou e deixou ela aqui. Faz um favorzão pra mim. Tem aquela peneirinha ali. Ah, tá vendo aqui. O suco da laranja. Não, laranja gorda. É, né? Tá bem caruda. Tá, vou pegar mais isso aqui. Opa. Vou? Um carocinho? Não, vou... Ó, o suco. Só não pode cair no meu vinho. Se cair, vai dar uma temperadinha. Vai ter laranja aqui, laranja ali. Sentiu o toque de laranja? Sentiu, claro, caiu. Ó, jogar fora a laranja, tá ótimo. Deixa eu secar aqui um pouquinho. Bom, agora a gente vai começar... Agora, alho, dois dentes de alho ralados. Eu vou usar também. Esse zéster, como eu falei, é pra tirar a raspa de laranja e limão. Mas aqui na Adora a gente usa pra tudo. Então eu uso pra ralar queijo, uso pra... A gente tem vários pra ralar alho. Eu adoro esse ralador. Mas tem que tomar um certo cuidado. Se você não prestar atenção, ele leva o seu dedo embora também. É, em todos os ingredientes. Se você começar a perceber que o alho ficou vermelho, é porque o seu dedo foi pro sol. Ai, fica... Ó, prontinho. Tá aqui o alho. Opa. Epa. Pronto. Ó. E eu aqui misturando, ó. Só mexendo, não tem segredo nenhum. É só misturar. Agora vamos aos especiarias. Agora a gente vai pros pós. Aqui eu tenho uma colher de sopa de um tempero que chama Five Spices. Tá? Que na verdade são cinco especiarias juntas. Você vai encontrar em qualquer bom supermercado. Vem naquelas potinhas de especiarias onde tem pimenta, sal e tal. É só encontrar lá. Mercado Central também você acha. Tem tranquilamente só o pozinho e uma colher de sopa. Bom, depois do Five Spices, que é o que eu falei, aquele pó com cinco especiarias, é fácil encontrar em qualquer lugar. Agora vem páprica picante. A mesma quantidade, uma colher de sopa. E por último, eu sei que muita gente fechear um pouquinho agora, porque muita gente não gosta disso aqui no Brasil. Isso aqui chama anis estrelado. Não precisa nem falar por que chama estrelado, né? Olha aí. Olha ali. É uma estrelinha. Ele é lindo e super cheiroso. Ele tem realmente cheiro de anis e dá um gosto de anis muito leve. Por isso que eu estou usando só um, tá? Não precisa colocar mais, não vai comprometer. Ah, mas eu odeio anis. Não tem problema. Ele no conjunto, ele funciona muito bem. Acabou. Tá pronto. Então agora o que a gente faz é o seguinte. A gente já fez os cortes aqui nos furinhos na nossa costela. Vamos trazer ela pra cá. Opa. Quase. Ó, ó. Ó, vou colocar. Ela aqui. Vou jogar a marinada primeiro em cima da carne, um pouquinho. Metade mais ou menos. Pronto. Opa. Agora você dá uma... Deixa eu tirar daqui. Passa um pouquinho até pra ajudar. Matar. Ah é, tô atrapalhando o trabalho da pichurra. Só pra ajudar a entrar naquele suriço que eu fiz. Agora a gente vira. Por quê? Eu não tenho aqui uma... E nem quero ter uma quantidade de marinada que cubra completamente a carne. Não precisa disso. Como o principal, a carne tá na parte de baixo, eu vou fazer com que ela fique em contato direto com a marinada. Então eu ponho aqui, ela vai entornar. Prontinho. Pronto. Papel alumínio. Parte brilhante. Perfeito. Pra baixo. Virada. Pra baixo. Papapá. O forno já está pré-aquecido. Porno pré-aquecido. 200 graus. 200, 180, 200 graus. Por 10, 15 minutinhos. A gente já ligou antes. É, pra pré-aquecer, tá? Depois, desse jeito, por uma hora e meia. Depois eu vou mostrar como é que fica. Adore. Oferecimento Emaco Vinhos. Representante exclusivo da World Wine em Minas Gerais. A gente acabou aproveitando o intervalo e deixamos a uma hora e meia. Então a gente não vai usar o reloginho. Já tá, deu o tempo da costela. Uma hora e meia lá no forno. Ela já tá super cheirosa. E agora eu vou fazer a batata porque ela é bem mais rápida. Eu aproveitei esse tempinho também de uma hora e meia. Não deixei uma hora e meia a batata no forno, porque é muito tempo. Mas eu aproveitei esse tempo de forno pra poder assar a batata. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer com essa batata. Mas eu já tenho uma assadinha no forno para não demorar de novo, obviamente. Peguei batata. A gente procura comprar batata tudo do mesmo tamanho, bem gordinha. Pra gente poder ter bastante recheio. E eu já dei uma lavadinha nessa batata com casca e tudo. O que a gente vai fazer? Pegar o papel alumínio, a parte brilhante, como o Fernando falou no primeiro bloco, pra dentro. Em contato com o alimento. Vou fechar essa batata no papel alumínio. E vou levar pro forno 45 minutos, uma hora. Até ela ficar molinha. Como é que a gente sabe que ela tá pronta? Vou levar uma pra cá. O Fernando já vai tirar a guitarra. Mágicas da televisão. Isso, Mágicas da televisão. O papel tá bom pra tirar. Antes você vai mexendo, eu vou tirar a costela aqui, tá? Só pra ver como é que tá. Essa daqui eu já tinha levado pro forno no intervalo, pra aproveitar o tempinho. E aí a gente abre. Tira essa batata daqui. O papel alumínio a gente já pode descartar. A gente sabe que ela tá boa quando? Pega uma faquinha, coloca aqui dentro, ela entra com a maior facilidade do mundo. Você percebe que ela tá cozida, assada, né? Porque ela foi pro forno. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa batata na horizontal. Aqui. E vou aproveitar, amor, uma colherzinha. Essa aqui acho que é mais fácil, acho que ela é bem fininha, quer ver? Acho que é fecha boa. Essa aí? Dá. Eu vou pegar... Tem um timbol aqui, aquele... Vou pegar uma pra você aqui. Mantendo a casca, tentando manter a casca da batata, eu vou fazer... Eu vou deixar... Uma borda, né? É... Vou deixar uma bordinha nela aqui, ó. Eu vou desenhando com a pontinha da colher, tá? Ó, a gente faz assim. Fiz esse caminhozinho com a pontinha da colher. Agora eu venho e tiro esse recheio e vou colocando aqui. Se a casca rasgar um pouquinho, não tem problema, tá? A gente vai encher de novo, né? A gente vai preencher tudo de novo. Vamos ver qual que é o meu. A gente só precisa deixar uma bordinha. Ó, vamos raspar aqui. Bonitinho. Deixa eu deixar ela aqui. Vou pegar uma assadeira bem de colocar. Isso. E com a outra batata, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma bordinha com a pontinha da colher, só pra eu conseguir... Né? Pra gente conseguir tirar o recheio sem chegar muito perto da casca. Aqui a gente vai raspando também um pouquinho. Vamos tirando. Feito isso, ó. Ótimo. Tá? É pra deixar um pouco de batata ainda, né? Eu vou deixar aqui perto do Brenino pra ver se ele consegue pegar a imagem. Fica a batata no fundo e dos lados ainda, né? Exatamente. O fundo eu raspei um pouquinho, mas é importante que você mantenha essa bordinha pra que ela... Pra que mantenha a casca dura, né? Porque depois da foda a casca fica molinha, então a gente perde. O que que eu fiz? O recheio da batata eu coloquei aqui, nesse bolo, tá? O que que eu vou misturar junto desse recheio? É... Um pouquinho de requeijão com ervas. Hoje em dia no supermercado você encontra fácil... Tem requeijão com cheddar, requeijão com ervas, requeijão normal... Quem quiser usar o normal também, não tem problema. Então eu vou pegar aqui esse recheio e vou colocar um pouquinho de requeijão com ervas. Deixa eu aproveitar essa rapinha do tacho. Vou colocar um pouquinho de parmesão, sempre ralado na hora, porque aquele parmesão de saquinho compromete completamente a receita. E vou dar uma misturadinha, tá? Vou dar uma maçotada só pra... Eu não vou deixar purê não, tá? É pra deixar pedacinho, mas eu vou deixar uns pedaços menores. Vou colocar um pouquinho de sal e pimenta. Isso daqui, a princípio, não é pra ficar molendo, porque eu coloquei o requeijão e a hora que a gente levar pro forno pra gratinar, ele vai amolecer um pouquinho. Então eu não preciso colocar mais requeijão aqui, porque se ele vai ficar muito mole, ele vai derreter demais, tá? Amor, aqui ó. Um pouquinho de pimenta do reino moída na hora, sempre. Um pouquinho de sal. Deixa eu ver. A gente dá uma misturadinha, só pra ver como é que vai ficar esse sabor. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de cebolinha, uns três... Uns três cebolinhas, né? Três cebolinhas, três talinhas. Três talinhas. E vou... Picar, não vou picar tudo não, porque a quantidade que a gente tá fazendo é pequena. Mas eu vou picar um pouquinho da cebolinha que ela vai dar um sabor... Metade mais ou menos disso aí, né? Tá? Pronto. Deixa eu ver se isso daqui já é o suficiente. A nossa espátula, você tirou daqui de novo? Tirei. Pronto. Deu, hein? Já deu. Pronto. Aí aqui, ó. O que a gente vai fazer? Misturar. É super simples de fazer. Não sei se vocês... Obviamente vocês perceberam, porque vocês estão assistindo o programa já desde o começo. E a carne misturada, a costela naquela marinada, o que demora um pouquinho mais de tempo é o forno. E o recheio, idem da batata. Pega a batata, coloca no forno, ela vai assar, tira o recheinho dela, mistura com isso aqui e tá pronta. É só rechear a batata e levar pro forno pra gratinar. Pra gratinar. Porque a gente usa até de bastante, que parece um cream cheese. A gente já fez um curry de tomate uma vez, não foi, amor? Um brissão. Já fizemos. É, já é bem... Já deve ter um ano. Faz um tempo. Bem no começo do programa fizemos, usamos esse mesmo queijo. Pode colocar bacon aqui junto. Sim, pode variar completamente. Enquanto você prova, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui, vamos abrir junto. Olha que beleza. Ela diminui... Olha o anis estrelado aqui. Vou deixar ela aqui do ladinho. Ela diminui bem de tamanho, lembra que ela tava... Agora a gente vai virar. Olha só, é isso aqui que a gente queria evitar que ficasse direto na assadeira. Tá vendo? Ia dar um trabalho danado. É uma crosta. Tá bom de sabor? Delixioso. Bom, o Fernando vai virar e depois eu vou continuar aqui. E aí, diretor? Olha ele ali, ó. Tá bonito. O que que eu faço? Nosso diretor é louco por carne de porco. Nosso diretor é louco por costela. Né? De porco. Ó. Deixa eu ver se tu tá estragado. Enquanto isso, vai que tem algum problema, né? Ele me mata de vergonha enfiando as comidas desse jeito. Todo mundo faz isso em casa. Vamos lá. Que nem o Rafael Alônia, ó. Na mão. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui a colher e agora o que que eu vou fazer? Eu vou rechear as batatas. Assim, bonitinhas. Vou colocar ela aqui. Tira as tacinhas da frente só pro Breninho. Claro, pra deixar aqui do lado. Por favor. Obrigada, né? Vou pegar aqui com uma colher, com uma faquinha, só pra gente poder acertar. Ela fica durinha mesmo. Deixa eu pegar mais esse restinho e colocar aqui. Ela amolece depois que aquece, né? É, ela vai dar uma amolecidinha. Deixa eu ver se o forno tá bom pra gente retinar, tá? Quem quiser misturar, eu não quero misturar com refeijão com ervas, eu não gosto muito. Quer usar o catupiry? Pode usar. Não tem problema nenhum. O importante é que vocês misturam. Ah, tem gente que fala, putz, eu gosto daquela com bacon. Pra fazer com bacon, deixa eu só colocar ela. Só finalizar, que aí a gente bate esse papo. Eu vou passando variações da batata pra vocês. Queijo parmesão. Aproveita um pouco daquele que se ralou já pra colocar aqui por cima. Uma quantidade generosa. Porque afinal de contas, hoje o menu não é light. É, mas também é. É porque essa forma de cozinha americana, né? É, mas é bem gorducha, não é, Fê? Ah, tudo bem, uma vez só no final de semana. Tudo bem, vai pra academia, malha, tudo bem. E nesse momento o que a gente vai fazer? Forno muito alto pra que a gente possa gratinar, ele fique douradinho por cima e aí a gente serve junto com a carne. Desculpa, gente. Ó, enquanto isso, eu vou voltar pra falar pra vocês como é que você faz a forma... Ah, vou rechear a batata com bacon. Faz o que eu fiz. Tira o recheio da batata, coloca num bowl. E aí você pega bacon picadinho, coloca numa frigideira, sem azeite, sem óleo, sem nada. E aí você pega o recheio da batata, coloca o queijo cremoso que você quiser, tempera com cebolinha, com o que você quiser e depois você acrescenta aquele bacon crocante. Feito isso, você recheia a batata, queijo parmesão por cima, forno alto pra gratinar. Pessoal, se o seu forno é bom, a gente coloca, vai deixar um pouquinho... Tá quase aqui, hein? Coisa de 30 segundos, o nosso forno já tava muito quente, ele vai esquentar, o gratinador é forte aqui no Adoro. E é eletro, né? É. Aproveitando só enquanto a nossa batata fica pronta, acessem quem tem Facebook, acessem a nossa fanpage no Facebook Adoro Espaço Gastronômico. Curtam a nossa página, que você vai ficar sabendo de novidades e algumas receitas, algumas coisas no YouTube. A gente ultimamente, eu conversei com o Rafa, que é o nosso editor, ele falou que ele tá com um probleminha na conta do YouTube e ele não tá conseguindo colocar vídeos com mais de 15 minutos. Rafa, olha a bronca, eu já recebi vários e-mails falando, cadê os vídeos no YouTube? Ele vai resolver, logo mais ele continua postando e a gente coloca lá no Face pra vocês. E a receita no www.adoraspaço-gastronômico.com.br. A gente também coloca lá, às vezes pode demorar um pouquinho, mas assim, se vocês tiverem urgência, mandem um e-mail pra gente que a gente manda a receita o mais rápido que a gente conseguir. Fechou? Olha a batatinha como tá linda. Deixa eu só mostrar uma coisinha. Eu tô tentando pegar o máximo desse caldinho que tem aqui do lado e colocando por cima. Agora eu vou gratinar por menos de um minuto usando o mesmo gratinador que a gente usou pra batata, tá? Só pra aquecer, na verdade, já tá completamente pronta. Enquanto isso, eu vou pegar a batata, que já tá linda, maravilhosa. Vou pegar uma colher aqui. Você quer colocar primeiro a pistela? Não, pode pôr a batata. Eu posso colocar a batata num cantinho. Deixa num cantinho aí. Hum, tá linda e fica crocante. Posso colocar ela aqui, que te atrapalha? Pra na hora de colocar a costela. A gente pegou pra hoje, a gente vai usar um prato mais compridinho justamente porque a costela é mais compridinha, tá? Mas em casa, coloca no jeito que você quiser. E aproveitando, quem não quiser entratar, pode servir numa travessa linda e uma outra travessa, um monte de batata que as pessoas vão cortando a costela e pegando a batata e colocando no próprio prato. Beleza? Acho que aqui já deu. Como é que estão aí, amor? Eu já vou pegar os talheres. Prontinho, deixa eu tirar ela daqui. Opa, eu e o do fogo. Pronto, deixa eu pegar uma espátula aqui e vou passar ela pra cá. Aê! Olha lá, ó, temos pouco tempo. Vamos? A Elia, estamos tomando bronca? Já estamos, meu filho, você não se ligou não? Não. Tá lá atrás, ó. Osso, 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 osso. Aê! A carne aqui. Ela tá tão macia que ela se desfaz, ó. Ó o osso soltando. Pronto. Pronto, tá completamente, ó. Vamos colocar ela ali. Vamos lá? Vamos. Ah, vamos colocar um pedação, talvez. Não é longe. Ó, bem exagerado. Esse prato não tá muito a nossa cara, não. Mas deixa eu ver uma coisa, tudo bem, né? Esse prato é assim. Vamos ver? Vamos. Opa, eu tô com dois gatos. Ó, meu vinho e o seu vinho, obviamente. Amor, deixa eu colocar ela um pouquinho mais pra cá. Tira a costela daqui. Vamos degustar? Vamos ver? Deixa eu ver. Vou pegar daqui, pode? Pode. Vamos ver. Ela tá desmanchando. Igual naqueles restaurantes. Pois é, viu? Não tem nada de complicado aqui. Esse vinho é um merlot. Ele tem características adocicadas. Ele tá... Ele tem... Ele tá bem gostoso. Tô bom o vinho, né? Gente, precisamos encerrar. Tá bom? Inclusive, sobre o vinho, quem quiser tomar essa delícia, fazendo essa delícia aqui, liga lá na Emaco. Fala com a Júlia. Júlia ou Edson. Vai ter um descontinho especial pra quem falou que viu ele aqui com a gente no programa. No programa de hoje, a gente degustou o vinho Andeluna 1300 da uva Malbec Safra 2011, que você encontra por R$ 46,90 na Emaco Vinhos. Até a próxima, gente. Um beijo, Tintin. Beijo. Tchau, tchau. Adore oferecimento Emaco Vinhos, representante exclusivo da World Wine em Minas Gerais.